Música Agora vamos seguir para o Aconcagua, Ponte, Del Inca e Cristo Redentor de Los Andes Encontrei um argentino aqui que também vai pra lá Na verdade ele passou por lá, mas não conseguiu achar a entrada do Cristo E vai seguir junto comigo e com o Gaúcho até lá Pra tá tirando as fotos dele aí É galera, a paisagem na subida é bem mais bonita que na descida É show de bola, show de bola Quem tá chegando no canal agora, nesse vídeo aí Eu estou indo em direção à fronteira Argentina e Chile Eu estou subindo a Cordilheira dos Andes Tem vídeos no canal onde eu faço o caminho inverso Eu saio do Chile e entro na Argentina São os vídeos da moto expedição América do Sul Tá? Vai lá no início do canal que vocês vão achar essa playlist lá Música 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 Tchau. 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 Tchau, galera. Seis quilômetros da ponte del Inca, o vento contra aqui tá tão forte que a moto não passa de 90. Não adianta apertar que não vai Ainda bem que o vento não está lateral Ele está contra Está vindo de frente com a moto Ticket comprado para acessar o parque 300 pesos Porque somos estrangeiros E 150 pesos Para nacionales de Argentina Estão gostando do meu espanhol Vale muito a pena Olha a visão desse monte Cheio de neve Andar 700 metros Com a roupa da moto A bolsa de tanque Uma subida Para sacar lá a foto Falta pouco Minhada difícil Prometi que eu ia vir tirar essa foto aqui Eu passei batido na primeira vez Passei pelo Monte Aconcagua Mas agora eu vou tirar a foto Vamos subir mais uns degraus E chegamos Agora tiramos as fotos aí Cansativo Bem cansativo Tem gente que olha o fundo aí A montanha Ao fundo lá O pico Missão cumprida Foto tirada Vídeo feito Objetivo construído Serro Aconcagua Agora vamos dar sequência aí Vamos na ponte del Inca Que eu acabei passando batido Mais uma vez Mas ela está a um quilômetro Da entrada do parque Vamos voltar na ponte de Inca Olha lá galera Para tirar foto Porque eu acabei passando E é aqui do lado É cerca de um quilômetro Dois no máximo Então compensa voltar O que é 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 Tchau. Vamos começar a subida do Cristo agora, galera, para o Cristo Redentor de Los Andes. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto